B2 em 1999, a bola sobra com o Kaique, sensacional Caio, olha só o cruzamento, a queima-roupa, o goleiro chute, repara, pegou a primeira, a bola de levantamento, quem é que sobe desvio de cabeça, defesa do Caio, defesa, me pareceu o Vitinho, nascimento de cabeça e o Caio no cu, a belinha do brinquedo pro serafino, cruzamento fechado no carrinho, pega Caio, João Guilherme fechando na tentativa do carrinho, já pega aquela instância, aquela respirada, lá vem o Jonathan pra cobrança, batiu, bateu direto, espalma Caio, de bola um tag de dedo, foi bem demais, de novo pra você, no detalhe, esperta o goleiro, Vinicius, devolveu com o Gabriel Siqueira, fatiou, levantou na área, Marcelo de cabeça, defesa, assa do goleiro, sensacional, Caio Monteiro, não fez o giro, pra cima da marcação, chegou a cobertura, o apoio do Gima, batida, espalma Caio, que belo, Léo Sousa vai dando aquela penteada na bola, buscou linha de fundo, chute pro gol, e a defesa do Caio, Caio, que beleza de jogar, aberto, olha só onde o Miguel vai dar o bote, deu o bote, recuperou a bola, Thomas pra pintar o terceiro, defendeu, Caio, corpo Vinicius dominou, girou o chute, travado, bloqueado, insiste o Paulista, o chute, espalma, soleiro Caio, na finalização, Caio não, Pedro, vou fazer lançamento, bolão, pra Mateus Jesus, olha que ótimo lance, agora o Júlio levou vantagem, até o chute, sai Caio, pra tirar de qualquer maneira, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí